E aí galera, tudo bem? Estamos aqui para apresentar uma notícia muito boa, muito boa mesmo, uma notícia quentíssima, se bem que não é tão quente assim, né? Hoje é 1º do 6, essa notícia é do dia 29 de maio agora de 2017. A DCS World anunciará na feira da E3 de 2017 lá em Los Angeles, entre os dias 13 e 15, um produto que muita gente está esperando já tem um bom tempo, o FA18C Hornet. É pessoal, finalmente ele vai sair do pacote. Como ele vai ser apresentado na feira, vocês têm que ficar ligados nas informações que aparecem aí na rede para ver como vai ser a apresentação dele. Se tiver alguma coisa que eu captar lá, eu vou colocar aqui. Mas isso é só um lembretinho rapidinho, pessoal. FA18 chegando no site do DCS World. A minha previsão, pelo que eu conheço da DCS, é o seguinte. Se eles vão apresentar o produto na feira agora, em junho, e com a última atualização do teatro, é bem provável que até o final desse ano, acredito eu, que eles vão ter esse produto já em pré-venda. E acredito eu também que no começo do ano já vai ter para os pilotos comprarem. Então, é bem provável que até o final desse ano, o nosso F18 vai estar na nossa prateleira, senhores. FA18C, na E3 de 2017, na Ilha de Los Angeles. Quem poder ir lá, vai pegar a apresentação em cheio. Como nós estamos do outro lado aqui, vamos ter de captar na internet qualquer informação sobre ele. É isso aí, pessoal. F18 chegando no DCS World. Acompanhe o nosso canal, pessoal. Mais notícias irei postar no futuro. Vamos ver como é que fica a apresentação, né? Entre o dia 13 e 15 de junho agora. Já tem alguns dias para esperar. Então, vamos aguardar aí. Notícia quentíssima. FA18C no DCS World. Graças a Deus. A aeronave nova. Pelo que eu sei, ela é bem próxima do A-10 em relação a detalhes, né? Mas vamos esperar para ver, pessoal. Aguarda aí. FA18 no DCS World. Valeu. Fui. Muito obrigado, pessoal. nell speech procedures, Über до 22. Boa. 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 Boa labir. Boa. 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 Obrigado.